Seguinte, você tá precisando comprar um celular aí intermediáriozinho e pensou no Moto G82? Então continua aqui nesse vídeo porque hoje eu vou te falar absolutamente tudo sobre esse celular. Vou falar se as câmeras são boas, se ele trava, se a bateria é boa e principalmente se ele vale a pena. E aí galera, tudo certo? Eu sou o Gabriel Dacia do canal Diciotec, o seu dicionário da tecnologia. E aqui eu faço vídeos sobre celulares te ajudando a fazer sempre a melhor compra pelo melhor preço. Então já vai se inscrevendo aí embaixo que ajuda bastante e também torne-se um membro apoiador do canal para obter vantagens como vídeos exclusivos, figurinhas, gifs, emotes e muita coisa bacana. E também entra lá no nosso grupo do Telegram, o link para entrar vai estar aqui na descrição. É de graça, lá eu mando todos os conteúdos do canal e além disso a gente também troca uma ideia muito legal todos os dias por lá. Mas bom pessoal, é o seguinte, a Motorola atualizou a sua linha Moto G e lançou aqui o Moto G82 como uma opção de celular intermediário da marca que não custa tão caro, mas entrega alguns recursos mais avançados. Então sem mais enrolação, antes de começar a falar sobre esse celular aqui para vocês, eu vou deixar com que vocês acompanhem o unboxing para ver tudo o que vem na caixa desse cara aqui e depois eu volto para contar o que eu estou achando do Moto G82 5G. Bom pessoal, então aqui já com a caixa do Moto G82 5G, caixa aqui bonitona que mostra os principais destaques do celular como a sua telona OLED de 6.6 polegadas, Full HD, taxa de atualização de 120 Hz, sistema triplo de câmera, som Dolby Atmos e tudo mais. Mas enfim, vamos aqui abrindo então o lacre para abrir a caixa. Beleza pessoal, caixa aqui aberta. Logo de cara a gente tem o Moto G82 5G, vamos ver, deixa eu tirar ele aqui, está de ponta cabeça. Está aqui então o G82 5G, vou deixar ele aqui de ladinho, depois a gente dá uma olhada nele. Na caixa também vem aqui o carregador, cabo e fone de ouvido, é isso mesmo? Isso mesmo, ó, vem fone de ouvido na caixa. Bom, aqui falando do carregador pessoal, a gente tem um carregador de 33 watts, carregador bem bacana, da Motorola aqui, pesadinho até, deve carregar a bateria relativamente bem, 33 watts. Não é o carregador mais rápido do mundo, mas já dá conta do recado. Bateria zona de 5.000 mAh esse celular. Temos também aqui o cabo dele, que é um cabo USB-C numa ponta e... Deixa eu tirar isso aqui. USB na outra, então cabinho padrão Motorola aqui. E aqui embaixo na caixa também, nós temos o fone de ouvido Motorola, vamos ver aqui. Olha aqui senhoras e senhores, fone de ouvido bastante bonitinho, padrão da marca também, eles sempre mandam esse fone de ouvido com uma entrada P2, o que já mostra pra gente que sim, esse celular tem a entrada P2. Amém Motorola, muito obrigado por colocar a entrada P2, não entendo porque que as empresas tiram isso. Além disso também aqui, as borrachinhas pra substituição, caso essas daqui estraguem. Bom, então na caixa vem basicamente isso, vamos agora dar aí, né, uma olhadinha no celular. Eita bicho. No celular aqui então, né pessoal, esse daqui é o Moto G82 5G e olha, ele tá aqui com a capinha, né. É que ele é branco, então não dá pra perceber que ele tá com a capinha, mas vem com a capinha na caixa também. Sensacional, muito obrigado a Motorola por mandar a capinha na caixa, outra coisa bem bacana, a caixa bem completa, né. E é aquelas capinhas de silicone mesmo, né, aquelas molengas que depois de um tempo acabam ficando amareladas, essa aqui já tá bastante suja. Mas pessoal, falando do celular aqui em si, ó, ele é bastante bonitão. Então a Motorola mandou aqui pra eu estar testando no canal nesta cor branca que, honestamente, eu gostei muito, tá. Moto G82 branco aqui, muito bonito. E na parte de baixo nós temos aqui alto-falante, entrada USB-C, microfone principal, entrada P2 pra fone de ouvido. Aqui desse lado a gente tem só a bandejinha aqui pro chip, cartão de memória. Na parte de cima a gente tem outro alto-falante, ou seja, esse celular tem alto-falante estéreo, muito bom. Microfone pra redução de ruído, botão de volume mais e volume menos e também leitor de impressões digitais que, ó, no detalhe aqui o sensor biométrico que fica na lateral. Então, bastante bacana. Já vou ligando esse celular aqui. Então aqui já com o celular ligado pra eu testar e falar pra vocês se ele é bom ou não, mais destacar o design dele, porque, olha, esse Moto G82 5G aqui é muito bonito mesmo. Não sei se vocês estão conseguindo ver aí pela câmera, espero que sim, mas ele tem na traseira uma textura, assim, um desenho, né, espetacular. Ele é um plástico aqui atrás, mas quando reflete a luz ele fica bonitão, viu, pessoal? Espero que vocês estejam conseguindo ver. Agora sim vocês estão vendo, ó, esses pontinhos pretos aqui na traseira. Muito bonito, vários pontinhos ao redor da logo da Motorola. É, capricharam muito no design desse cara aqui. Bom, pessoal, então, como vocês viram aí no unboxing, a Motorola manda um kit bem completinho, até na caixa do G82 5G. Realmente, eles capricharam aí na caixa desse celular. Por sinal, a Motorola sempre capricha quando o assunto é o que vem na caixa. E falando de design, o G82 5G é um celular construído aqui, ó, todo em plástico, como vocês podem ver. Então ele tem a traseira em plástico também, mas é um celular que consegue ser muito bonito. Ele tem aqui a logo da Motorola no meio e tem em volta da logo da Motorola uns pontinhos nessa cor branca. Enfim, eu achei um celular com design muito bonito. Ele também encaixa muito bem na mão, não é aquele celular extremamente escorregadio. Além disso, como vocês viram, a Motorola manda aqui uma capinha que, ó, encaixa perfeitamente aqui no celular. Então é realmente um celular muito confortável de você usar. É bastante leve, principalmente. Também é bonito e tem a proteção IP52, que não é uma proteção à prova d'água. É uma pequena resistência à água contra respingos d'água, caso você tome alguma chuva ou algo do tipo, beleza? Mas isso também é bem bacana. Achei o design e a construção desse celular aqui muito boa, né? Ele tem aqui, ó, o leitor de digitais aqui na lateral também. Então, ó, aqui o leitor de digitais funciona muito bem. Funciona muito rápido também. Achei espetacular no quesito construção. Então, pessoal, falando de tela, a gente tem aqui uma telona de 6.6 polegadas em tecnologia AMOLED, resolução Full HD e taxa de atualização aqui de 120 Hz. É uma tela extremamente fluida, com cores muito bonitas. Realmente é um display aqui que a Motorola colocou de muita qualidade. Acredito que seja um display aqui da Samsung que eles colocaram. Porque realmente tem cores muito bonitas, tem também um brilho até que bom. Então, assim, pra uma tela AMOLED tá espetacular. E além do que, a gente tem a taxa de atualização de 120 Hz, que faz toda a diferença pra quem gosta de jogar. Afinal, você tem ali praticamente 120 FPS na sua tela. Obviamente isso nos jogos que suportam. Pra conseguir matar melhor seus inimigos no Call of Duty Mobile, obviamente. Mas esses 120 Hz na tela não ajudam só quem quer jogar, tá? Também é muito bom pra navegar nas redes sociais. Por exemplo, você rolando aqui o feed do Instagram, você tem uma fluidez absurda por causa dessa taxa de 120 Hz. Ah, e além disso, aqui em cima da tela a gente tem esses dois buraquinhos, que são os alto-falantes estéreos do Moto G82. Então a gente tem um embaixo, outro em cima. Isso é muito bacana pra experiência de som. Então, a Motorola raramente colocava alto-falante estéreo nos seus celulares. Agora eles estão colocando mais. E ainda bem, porque é muito bem-vindo. E esse alto-falante que eles colocaram aqui é bastante alto e bastante bom, viu? Sendo bem sincero, eu não esperava algo tão bom assim pra um celular intermediário falando de caixinha de som do celular. E falando da interface, a gente tem aqui o Moto G82 5G rodando o Android 12 naquela interfacezinha da Motorola. Aquela coisa bem padrão, a interface da Motorola, que é uma interface muito leve. É uma interface que não tem muitos recursos. Isso é bacana porque ajuda realmente no desempenho do celular. Ele é um celular muito bom em multitarefa. Então quando você tá no Facebook, abre o Instagram, depois que abre o WhatsApp, depois que abre o Telegram e tal. Ele é um celular que faz isso muito rápido. Você ficar aqui fazendo multitarefa no celular é muito bacana. É bom pra produtividade. Justamente porque a interface da Motorola tem como característica ser bastante clean, ser bastante limpa. E a gente vê que ela é bem rápida e sem muitos recursos. Mas o que importa é que ela é rápida. Mas aí um ponto negativo talvez dessa interface da Motorola é que a Motorola tem como tradição na sua linha Moto G lançar só uma atualização de software. Então o Moto G82 obviamente vai continuar recebendo as atualizações de segurança do Android, o que é muito importante. Mas falando de atualização de software, ele só vai atualizar do Android 12 pro Android 13. E acabou. É isso. E falando de desempenho, a gente tem aqui um processador Qualcomm Snapdragon 695 5G, que já é feito aí numa litografia de 6 nanômetros. Então é um processador assim bem pequenininho, já bastante recente, que tem dois núcleos rodando a 2.2 GHz e seis núcleos rodando a 1.7 GHz. Então ele é um octa-core. E tem também 128 GB de armazenamento e 6 GB de RAM. São especificações muito boas. Falando de desempenho, esse celular manda muito bem. Esse processador aí, o Snapdragon 695, ele é um chipset muito competente. É um intermediário da Qualcomm, né? A linha 600 ali que é o mais intermediário. Mas é um processador bastante atual, que foi lançado há pouco tempo e que entrega um desempenho muito bacana pra um celular intermediário. Então você consegue rodar vários jogos aqui nesse celular, obviamente. Quem gosta de rodar aí Free Fire vai conseguir rodar. Quem gosta de rodar COD também. Fortnite nem tanto. Alguns jogos mais pesados, como o próprio Gentium Impact também. Esse celular já roda um pouquinho mais de gargalo. Você vê que ele já fica ali no limite, mas também consegue rodar, né? Tecnicamente, se abriu, tá rodando. Mas realmente, ele roda praticamente todos os jogos da Play Store. Se você abaixar os gráficos dos jogos mais pesados, ele também vai conseguir rodar. Mas não é garantido. Afinal de contas, estamos falando de um celular intermediário, não de um top de linha. Agora, jogos mais básicos, como Minecraft, Free Fire, COD, PUBG, essas coisas, os jogos que todo mundo joga, ele vai rodar sem nenhum problema. Falando de câmeras, nós temos aqui três câmeras traseiras. Uma câmera principal de 50 megapixels, outra câmera secundária, outra wide de 8 megapixels e uma câmera terciária macro de 2 megapixels, além de uma frontal de 16. Bom, vamos falar de câmera, então, nesse celular. O Moto G82 tem realmente aqui um conjunto triplo de câmeras, mas essas câmeras deixaram a desejar, na minha humilde opinião, tá? É um celular que não tira fotos boas noturnas, mas até aí tudo bem. Mas, principalmente de dia, ele também tira fotos bem mais ou menos. Você precisa instalar aqui uma Gcam, né? Um aplicativo paralelo de câmera para conseguir tirar fotos melhores. O sensor é até que bom. É um sensor da Samsung que eles usam na câmera principal de 50 megapixels. É um sensor bom, mas parece que o software de câmera da Motorola, o aplicativo de câmera da Motorola, não tá tão bem ajustado, não tá tão bem otimizado. Uma prova disso é que esse celular aqui não grava 4K. Então, aqui você só vai conseguir gravar ou Full HD a 30fps ou Full HD a 60fps. É uma pena, para um celular intermediário já devia gravar 4K, pelo menos na câmera principal. Mas, realmente, câmera sempre foi o calcanhar de Aquiles da Motorola. A gente sabe disso, principalmente quando a gente fala de gravação de vídeo. E, então, as câmeras desse celular me decepcionaram um pouco. Não são câmeras ruins, como vocês estão vendo aí nas fotos agora na tela. São câmeras relativamente boas. A frontal de 16 megapixels também é uma câmera bacaninha. Não é aquela frontal cheia de detalhes, assim, mas é uma câmera bacana. A principal de 50 megapixels, essa sim, tira fotos, assim, bem bacanas. A ultra-wide nem tanto, mas a ultra-wide também funciona bem. E a macro é praticamente inútil. Sendo sincero aqui com vocês, eu sempre acho engraçado quando a empresa põe essa câmera terciária, a câmera macro de 2 megapixels. Porque, no fundo, as pessoas nunca usam essa câmera macro, mas ela tá aqui. Então, resumindo aí as câmeras do G82, tá? São câmeras bastante usáveis. Principalmente de dia, você vai conseguir algumas fotos bacanas. Pelo preço do celular, eu acho que deviam, sim, ser câmeras melhores. E não tente tirar foto de noite com esse celular, beleza? Se você quiser fotos melhores, instale a Gcam, porque aí, sim, você tem resultados mais decentes. Falando de bateria, a gente tem aqui uma bateria de 5.000 mAh. É uma bateria muito boa, isso sim. Não tem o que falar aqui no Moto G82. É uma bateria que dura demais. Esse celular tem um processador que me surpreendeu no quesito economia, tá? O chipset que tá aqui, o Qualcomm Snapdragon 695, é um processador, assim, muito econômico, né? Ele tem um processador muito econômico e a bateria é grande. Então, você junta essas duas coisas, um processador econômico com uma bateria grande, realmente é um celular que dura um dia tranquilamente. Então, se você sai cedo de casa, chega tarde, fica o dia inteiro na rua, tal, trabalhando, não sei o quê, não se preocupe, porque o G82 vai ter uma bateria realmente espetacular. Além disso, a Motorola manda um carregador na caixa muito bom, como vocês viram aí no unboxing. Então, se você precisar carregar, vai ser bastante rápido também. E assim, bateria espetacular, não me decepcionou em nenhum momento. Realmente até surpreendeu, porque é um celular que tem uma bateria de 5.000 mAh, que é o padrão do mercado atualmente, 5.000 mAh. Mas, principalmente, ele tem aí, né, um processador bastante econômico que não decepciona. Ah, eu bloqueei o leitor de digitais, é por isso que eu não tava indo. Então, falando de bateria, realmente dura um dia, até um dia e meio. É muito boa, precisei carregar esse celular aqui praticamente, assim, todo dia de noite. Mas eu chegava em casa e ele ainda tinha seus 30% de bateria, tal. É uma bateria muito bacana. Muito, 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 muito mesmo. Bom, pessoal, então agora que eu já falei tudo isso aí pra vocês sobre o Moto G82 5G, né. Já falei das câmeras, já falei da tela, já falei do desempenho, da bateria. Eu vou falar pra vocês quais são os principais pontos negativos e pontos positivos nesse celular. O que eu gostei, o que eu não gostei, o que eu acho que você deve levar em consideração na hora de comprar ou não, beleza? Então, ó, vamos lá. Ponto negativo, tá? Primeiro ponto negativo desse cara aqui é o seguinte. As suas câmeras são realmente medianas, né. Ele é um celular hoje que custa R$1.700. Nessa faixa de preço, a gente tem outros celulares com câmeras melhores, como o Galaxy A53 5G, que eu já testei aqui no canal. O link, se vocês quiserem ver, minha análise tá aqui em cima. Vou deixar aqui no card. Mas, realmente, ele tem câmeras bem medianas pelo seu preço atualmente. Outra coisa que eu também não gostei aqui nesse celular é da câmera macro, que é simplesmente inútil, né. As pessoas, normalmente, já não usam câmera macro. Mas eu até tentei usar essa câmera macro aqui pra tirar fotos de umas flores ali mais de perto, realmente. A foto não ficou muito boa. Então, o principal ponto negativo do G82 5G, como vocês podem ver, é a questão das câmeras. Me decepcionou bastante. Eu esperava um pouquinho melhor. Tudo bem que é um celular da linha Moto G, então não é um celular da linha Edge da Motorola, que os celulares da linha Edge costumam ter câmeras um pouco acima, né. O outro celular da Motorola que eu tinha testado antes do G82 5G era o Edge 30, que tem câmeras, assim, muito boas. E aí eu fui pro G82 5G, que já tem câmeras mais sofríveis, tá. Mas, ainda assim, são bem usáveis. Se você gosta de tirar foto, você vai conseguir usar. E outro ponto negativo também aqui do G82 é que, como eu disse pra vocês, esse celular é um celular da linha Moto G. E, assim, historicamente, a Motorola só atualiza seus celulares da linha Moto G uma vez no Android. Então, ele foi lançado com o Android 12, vai receber o Android 13 e depois vai receber sua atualização de segurança. Isso é complicado pra quem quer passar aí, sei lá, 2, 3, 4 anos com o celular. Então, você comprar esse celular aqui em pleno 2022 e, por exemplo, ficar com ele até 2025 no Android 13, enquanto em 2025 a gente já vai estar falando em Android 15, não sei, é complicado. Então, a Motorola devia disponibilizar mais atualizações pra linha Moto G, mas eles não disponibilizam mais atualizações pra linha Moto G. Então, é só uma atualização de Android e, se você quiser ter mais atualizações de Android, você precisaria pegar algum celular da linha Edge. Esse, sim, eles costumam atualizar mais. Bom, então, já que eu falei dos 3 pontos negativos desse celular, 3 pontos positivos também. O primeiro ponto positivo e muito positivo do G82 5G é o seu processador pelo preço que ele tá custando. Ele tem aqui, como eu disse pra vocês, o Qualcomm Snapdragon 695, que é um processador muito recente, é um processador muito rápido, né? É um chipset muito rápido, entrega um desempenho bacana e um gerenciamento de energia bacana. Não é aquele chipset gastão que drena a bateria do celular, né? Ele é um celular, assim, bem econômico, bem rápido. Na questão de desempenho, eu achei o G82 5G muito bem ajustado. Então, tá aí um ponto muito positivo desse celular pra você que gosta de jogar, pra você que quer um celular que não trave de jeito nenhum, vai no G82 5G, porque, olha, tô usando ele há praticamente um mês e, sendo honesto, eu não lembro de alguma vez que esse celular tenha travado na minha mão. Outro ponto positivo, já engatando aqui, é a sua bateria. Ele tem uma bateria que dura muito, né? Como eu falei, é um chipset econômico, é uma bateria de 5.000 mAh. Essa bateria aqui desse celular dura muito. Ele é um celular que tem uma bateria de 5.000 mAh, é o padrão atualmente. Então, ele consegue ser um celular bastante leve. Ele não é aquele celular tijolão, sabe? E tem uma bateria boa, porque ele é econômico. Então, bateria muito boa também. Dura um dia sem nenhum problema. Caso você queira sair de manhã e voltar à noite com esse celular, você vai conseguir também bateria extremamente bacana. Outro ponto positivo do G82 5G é o seu preço, pessoal. O preço do G82 5G tá atualmente muito bom, até. Se a gente for parar pra pensar, esse celular aqui, ele tá custando seus 1.700 reais no momento que eu tô gravando esse vídeo, sendo que pode ser que tenha alguma promoção dele até mesmo... Calma, pessoal, que eu tô gravando o vídeo. Sendo que pode ter alguma promoção dele aí também na Black Friday, ou o preço dele naturalmente vai cair, porque isso acontece com o celular Motorola. Então, ele tá custando 1.700 hoje, mas o preço dele deve cair pra pelo menos 1.500 nos próximos meses aí. E assim, é um celular que vale muito a pena por esse preço, tá? Você vai tá levando um desempenho absurdo, um acabamento muito bonito, um celular muito bem construído, uma bateria muito boa, e principalmente, tá? Outro ponto incrível, uma telona lindíssima aqui, que o G82 5G entrega. Além de tá levando também um celular que já tem a tecnologia 5G. Então, se você mora em uma grande cidade que já tem 5G, como eu moro em São Paulo, isso é bacana. Se você quer ficar com esse celular por muito tempo, isso também é bacana, porque o 5G vai se tornar o padrão, então é importante você já comprar um celular que tenha suporte a essa tecnologia, e esse cara aqui tem outro ponto também positivo. Então é isso, né? De pontos negativos, as suas câmeras mais ou menos, a câmera macro, a questão das atualizações, e de pontos positivos, o processador, assim, muito bom, uma bateria que dura bastante, e o seu preço, que tá já num patamar bom, deve cair mais, e vai ficar mais barato, e é uma excelente opção de celular já 5G. Mas, enfim, respondendo aqui aquela pergunta que eu sempre faço no final dos vídeos. Vale a pena comprar o Moto G82 5G pelo preço atual? Bom, a resposta que eu tenho pra você é que sim, vale muito a pena vocês comprarem aí, tá, pessoal? O Moto G82 5G pelo preço atual, esse celular, o seu valor hoje é de R$1.700, que vocês podem comprar, pelo link que tá aqui na descrição, na Magazine Luiza, eu vou deixar o link na descrição, pra quem quiser comprar, pelo melhor preço, comprando por lá, você também ajuda o canal, então, link na descrição pra comprar esse celular no Magalu, ele tá R$1.700, tá? Tá R$1.700 lá no Magalu, é mais ou menos esse o preço dele, vale bastante a pena por esse preço, sim, beleza? Agora, se você quiser gastar um pouquinho mais, você pode pegar por um pouquinho mais, assim, por uns R$200 a mais, o Motorola Edge 30. O Edge 30 já é um celular que foi lançado em junho desse ano, praticamente, e ele tem aí câmeras melhores, tem também um desempenho melhor, é praticamente melhor em tudo, menos na bateria. Então, assim, por R$1.700 o G82 5G tá valendo muito a pena, sim, mas eu indico que se você tiver um pouquinho mais de dinheiro, se você tiver uns R$200 a mais, investe num Motorola Edge 30, porque você vai ter câmeras mil vezes melhores, você vai ter também até uma tela mais bacana, vai ter um processador também mais bacana, na minha opinião, o Edge 30 é bem melhor do que o G82 5G, e tá só uns R$200 mais caro, então, se você puder gastar mais, compra algo melhor. Se você só tiver realmente, nossa, tem só R$1.700, as coisas tão complicadas realmente, vai no G82 5G sem problema, e faço só uma ressalva em relação a esse celular. As câmeras, tá? Se você gosta de tirar foto, tem R$1.700 e quer comprar um celular, eu não indico tanto que você vá no G82 5G assim, tá? Se você realmente se importa muito com as câmeras do seu celular, vai no Galaxy A53 5G, que hoje tá pela mesma faixa de preço, A53 5G tá R$1.700, R$1.700, R$1.500 também, mais ou menos, e o A53 5G, é um celular que eu testei, eu fiz um comparativo dele com o G82 também, vou deixar o card aqui em cima pra vocês assistirem, e assim, é um celular que, custando o mesmo preço, entrega câmeras muito melhores do que esse cara aqui. Bom, então, pessoal, por esse vídeo foi basicamente isso, espero que vocês tenham entendido aqui meus pontos sobre o G82, né, sobre o Moto G82, é um celular muito bom, com um processador muito bom, com uma bateria que dura demais, com uma tela muito bonita, mais câmeras que deixaram a desejar, câmeras um pouco, mais ou menos aí, né, e é um celular que vale bastante a pena sim, atualmente, pelo seu preço de R$1.700, porém, contudo, todavia, se você tiver uma graninha a mais, investe no Edge 30, que você vai ter ali um celular muito mais completo, e, se você tem só R$1.700, mas gosta muito de tirar fotos, você gosta muito de câmeras, eu indico que você vá no Galaxy A53 5G, como eu disse, fiz um comparativo dele, eu usei os dois lado a lado, e eu preferi as câmeras do A53 5G, assim, muito, muito, eu preferi muito, até em gravação de vídeo, o A53 5G consegue gravar, é, em 4K, e o G82, não, tá, e os dois celulares estão no mesmo preço, então, é isso, se você quer câmeras, eu não indico tanto assim o G82, agora, se você quer desempenho, bateria, quer um celular que não trava, bruto, resistente, e você não tá nem aí pra câmera, aí sim, vai no G82, que é uma excelente opção pra você comprar e ser feliz aí com o seu celular, então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês tenham entendido, eu vou deixar aqui na descrição, todos os links que eu falei aqui nesse vídeo, vou deixar link de compra do G82 5G, caso você queira comprar, do Motorola Edge 30, caso você queira investir mais e comprar um Edge 30, vou deixar todos os vídeos que eu citei aqui também pra vocês, do Edge 30, do G82 5G, do Galaxy A53, do comparativo, enfim, vai tá tudo na descrição, olhem aí na descrição pra ver os links de compra pelo melhor preço e também ver outros vídeos que eu já fiz aqui no canal sobre G82 5G, Galaxy A53 5G e Motorola Edge 30 5G, beleza? É isso, pessoal, espero que vocês tenham entendido, tá? Eu vou ficando por aqui, até a próxima, senhoras e senhores, like, se inscreve aí, deixe nos comentários se vocês concordam comigo, beleza? Se vocês concordam em todos os pontos que eu fiz e deem uma olhada na descrição pra fazer a melhor compra pelo melhor preço, link na Magazine Luiza pra comprar esse cara aqui que é um baita celular, beleza? Se inscreve aí, torne-se membro, entre no grupo do Telegram, vou ficando por aqui, até a próxima, tchau, pessoal!